Eu não consigo mais olhar pra gente Quem enxergar a nossa razão Acho que é o nosso caminho Fomos pela mão pra mão Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural E eu vivo destacando seus defeitos Discutir já no mar Tantas crises nos tornaram Um casal tão infeliz E eu que era inabalável E eu que vivei por uns três Não há forças pra continuar Porque Vamos pouco a pouco Nos tratando como dois estranhos Como dois de paz Transformando sonhos em frustrados planos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos Nós nos machucamos sem nos importar Eu não consigo mais olhar pra gente E enxergar a nossa razão Acho que é o nosso caminho Vamos pela contração Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural E eu vivo destacando seus defeitos E eu que vivei por uns três Uma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Tantas crises nos tornaram Um casal tão infeliz E eu que era inabalável E eu que era inabalável Hoje vive por um triz Não há forças pra continuar Por quê? Nos tratando como dois estranhos, como dois rivais Transformando os sonhos e mostrando os planos Invejando a vida de outros casais Perceber que quanto mais cantamos Mais nos machucamos sem nos importar E a única saída é terminar Porque como dois rivais Como dois rivais Transformando os sonhos e mostrando os planos Invejando a vida de outros casais Perceber que quanto mais cantamos Mais nos machucamos sem nos importar E a única saída é terminar Senhoras e senhores, os aplausos de vocês pra Ellen Cristina! Amém! Amém! 7h20 4h 1h 4h 6h